Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre como fazer stake de shylink, de link lá na Banes, beleza? A única coisa que eu peço para você é uma agenda, troca bem embaixo, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, qualquer dúvida sobre o vídeo, sobre investimentos, enfim, escreva nos comentários, vou estar lendo, respondendo a todos vocês, beleza? Então, bora até o computador agora mesmo, onde estou dentro da Banes, vou ensinar vocês agora, então, a fazer o stake de link. Lembrando, caso você não tenha a conta na Banes ainda, vou deixar na descrição o meu link de indicação, né? Na descrição, no primeiro comentário, aonde, através do link de indicação, você pode criar sua conta na Banes e ter desconto nas taxas de negociação, tanto de compra como de venda e criptomoedas, beleza? Então, bora lá, carteira, fit and spot, venho na lupinha e escrevo link, né? Que é a shylink, que vamos fazer o stake junto com vocês. Saiu no vídeo de ontem, né? Como comprar a shylink aí na Banes, caso você precise, dá uma conferida lá. Vou comprar, então, vou fazer agora o stake no caso, clicando em earn. Investimento automático, se eu quero comprar de forma automática, não é o caso. Farm liquidez, não recomendo, então, nós temos a opção de poupança flexível apenas aqui nesse caso. Então, vou clicar e vou explicar aqui para vocês como é que ela funciona e fazer com vocês. Então, isso está aqui. Duração, então, é flexível, então, ela quer dizer que ela tem flexibilidade, eu posso resgatar a qualquer momento que eu quiser, né? Então, isso é um ponto positivo. Como nós só temos a opção de poupança flexível, ok, tudo bem. O rendimento é apenas de 0,20% ao ano, muito baixo, concordo, é muito baixo. Porém, é melhor ganhar 0,20% do que ganhar 0, né? Então, se você tiver mantido na Banes, faz aí o 0,20%, não tem problema. Então, lembrando, duração flexível, qualquer momento eu posso resgatar, rendimento 0,20%, quantidade mínima 0,1% link para poder fazer o stake. Está aqui a quantidade que vai render por dia, clica na caixinha, eu listo de acordo, clico em confirmar para fazer o stake. Está aqui, 0,27% link feito em stake de forma bem fácil e bem prática para vocês. Então, peço para vir aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, qualquer dúvida escreva nos comentários. Caso você não tenha conta na Banes ainda e deseja criar, faça a partir do meu link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, crie a sua conta e tenha desconto nas taxas. Grande abraço e até o próximo vídeo.